E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós vamos fazer um lanche muito especial, um lanche árabe. Hoje nós vamos fazer quibe frito, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você dar um like nos nossos vídeos. Você que não é inscrito, inscrever-se no nosso canal e nos curtir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Aí sim nós começamos a nossa receita. Então pessoal, iniciando nossa receita, nós vamos precisar de 500 gramas de carne moída. Aqui nós estamos utilizando um patinho. Nós vamos utilizar 500 gramas de trigo pra quibe. Esse aqui eu já hidratei. Vamos estar utilizando uma cebola pequena ralada. E agora nós vamos fazer o que? Colocar esses ingredientes na nossa vasilha. Olha. Agora nós vamos colocar o trigo. Com cuidado pra não derramar. E agora nós vamos misturar esses dois ingredientes pra ficar uma massa bem incorporada. A carne com o trigo. Ok? Então vamos lá. Aqui é a mão da massa mesmo. Vamos lá. Até ficar bem incorporado o trigo com a carne. Ok, pessoal? Então pessoal, a nossa massa já tá bem homogênea. Agora vamos acrescentar os demais ingredientes. Aqui nós vamos acrescentar uma cebola média ralada. Vamos acrescentar também... Um cheiro verde não. Vamos falar hortelã. Aqui nós vamos utilizar a hortelã bem raladinha. Bem picadinha, quer dizer. Aqui eu colhei aqui na minha hortinha que eu tenho em casa. E agora nós vamos misturar esses ingredientes também. Vamos lá. Esse hortelã, ele dá um sabor todo especial à nossa receita. Ele fica refrescante. É maravilhoso. Ainda mais quando ele é colhido na hora, fresco. Vamos lá. Vamos misturando. E ele já vai dando cor também à nossa receita. Agora, pessoal, já podemos acrescentar aqui os nossos temperos. Aqui nós vamos estar utilizando pimenta da jamaica. Aqui é a gosto, tá pessoal? Canela. Um pouquinho de canela em pó para dar um saborzinho. Aqui uma pitada de cominho, porque ele é muito forte. Vamos estar utilizando também pimenta do reino moída. Essa é escura. Vamos estar utilizando pimenta do reino branca moída também. Vamos estar utilizando aqui também coentro moído. O coentro, ele não dá o sabor de coentro, tá pessoal? E vamos colocar também sal. O sal é a gosto. Aqui nós vamos colocar uma quantidade generosa e depois nós vamos corrigindo, ok? Então vamos lá. Vamos misturar bem esses ingredientes. Então pessoal, a nossa massa já está bem homogênea. Agora nós vamos formar os nossos kibs. Ó. A gente pega a carne e vamos moldando ela sobre a mão. Olha que ela já está dando liga. Então nós vamos moldando. Ó. Olha que maravilha pessoal. Vamos fazendo um biquinho nele aqui, ó. Ó. Olha que maravilha, ó. Ok. Bem moldado. Olha que maravilha. Vamos reservando. Enquanto isso, eu já coloquei a frigideira com óleo esquentando. Porque nós precisamos da gordura bem quente, do óleo bem quente. Ok. Então vamos lá. Quando terminarmos todos os kibs, nós começamos a fritura. Vamos lá. Então pessoal, já enrolamos todos os kibs. Então vamos colocá-lo para começar a fritura. Gordura bem quente. Ó. Vamos deixar fritar. Vamos colocar mais um. Não vamos colocar muito. Para não cair a temperatura do nosso óleo. Ok. Porque nós precisamos dele bem quente. Vamos lá. Vem pessoal. Que maravilha, ó. Olha que maravilha, pessoal. Que maravilha. Olha que maravilha, pessoal. Mais um pouquinho. Olha que maravilha, pessoal. Olha que maravilha, pessoal. Ele não abre, olha que maravilha, pessoal. Olha que maravilha, pessoal. Que maravilha, pessoal. Agora nós vamos tirá-los. Vamos escorrer bem. Já vamos trazer uma vasilha próxima. Ó, sequinho. Vamos colocando nossa vasilha. E vamos fritar todos agora. E mostrar o resultado da nossa receita. Ok? Então vamos lá. Ó. Vamos lá. Então, pessoal. Finalizada a fritura de todos os nossos quibes. Deram 18 quibes. Nós fritamos 6, 10 quibes. E vamos congelar 8. Olha aqui. Nós vamos deixá-los assim, separados. Vamos congelá-los. E vamos agora degustar o nosso quibes. Vamos pegar um quibes. Olha, pessoal. Olha que maravilha. Olha. Que maravilha. Agora. Olha, pessoal. Hortelã. Detalhe do... Da farinha de quibes. Olha. Agora. Aquela melhor hora. Vamos colocar um limãozinho. Ó. E degustar. Hum. Que maravilha. E bom apetite. Hum. Então, pessoal. O que acharam da nossa receita? Esse quibes fritinho é uma maravilha. Acompanhado de um limãozinho, uma pimentinha. Fica essa dica de tirar gosto, de lanche, do Cozinhando Comorete. E não esqueçam de curtir os nossos vídeos no YouTube. E nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.